Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O Tucano Sul, também conhecido como Tucano Toco, é a maior espécie de tucano que vive no Brasil. Vive em áreas tropicais e subtropicais. E esses caras além do Brasil também podem ser encontrados no Paraguai, Argentina e também na Bolívia. Esses carinhas podem ser encontrados em maior número na Mata Atlântica e no Cerrado. Os Tucanos, Araras e Papagaios são os símbolos mais marcantes de aves da América do Sul. Possui bico muito forte e grande de cor alaranjada com uma mancha negra na ponta. Sua plumagem predominante é negra, sendo que seu papo e seu uropijo são brancos. E seu criso manchado de vermelho. Possui detalhe alaranjado ao redor dos seus olhos e suas pálpebras são azuis. Seu bico mede cerca de 20 centímetros e é muito duro e cortante. E é usado para capturar os seus alimentos. Mas mesmo sendo grande, o seu bico é leve, pois no seu interior a maior parte é oca. Esses carinhas são muito habilidosos com seu bico grande, pegando desde pequenas presas, até mesmo separando pedaços de alimentos. O Tucano Sul adulto mede entre 55 a 60 centímetros de comprimento e pesa entre 540 a 620 gramas. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a fazer parte da nossa família animal, se inscrevendo agora mesmo em nosso canal. Aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado e vamos em frente. Esses carinhas bicudos se alimentam de frutas, insetos, filhotes e ovos de outras aves. Constrói seus ninhos em partes ocas de árvores, buracos, barrancos e também de cupinzeiros. A fêmea põe de 2 a 4 ovos e o tempo de incubação dos ovos é de 15 a 18 dias. Os filhotes abrem os olhos com 3 semanas de vida. E com aproximadamente 43 a 45 dias de vida, saem do seu ninho. Nesta fase de reprodução, o macho costuma alimentar a fêmea. Os macacos e os gaviões são os seus piores predadores, pois roubam tanto os seus ovos quanto os seus filhotes. Os tucanos só ficam juntos em casal somente na época de reprodução. Depois que os filhotes saem do ninho, eles voltam a viver em bandos. Esses carinhas gostam de viver em muvuca, na verdade. E os principais predadores do Tucano Sul são as águias, falcões, corujas e também as cobras. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram no canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a fazer parte da nossa família animal, se inscrevendo agora mesmo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.